Música Oi povo, o papai vai contar essa historinha Música Segunda-feira Senhor, o alimento que temos é presente de vosso amor Obrigado, nós vamos agradecer todos os dias Jantar Em volta desta mesa, Senhor, vamos agradecer E vos damos graças por este dia e pelo alimento que vamos tomar, amém Outra folha, querida Muda, muda a página Isso Terça-feira Almoço Senhor O trigo dourado, depois de moído, tornou-se branco como a neve Para ser o pão de nossa mesa Obrigado, Senhor, pelo alimento Dom do vosso amor, amém Jantar Agradecidos por este dia e pelo alimento de nossa mesa Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, amém Pode mudar, filha Peraí Isso Só uma folha Isso Quarta-feira Almoço Obrigado, Senhor, pela beleza da vida Por nossa família E por todos Que estão em torno desta mesa Jantar O sol que hoje iluminou nosso mundo Seja a vossa luz a iluminar nosso coração Obrigado, Senhor Pode mudar, filha Aqui, ó Quinta-feira Quinta-feira Isso Almoço Obrigado, Senhor, pelo canto dos pássaros e pelo murmurar da cachoeira Tudo é fruto de vossas mãos Com a riqueza do alimento que temos em nossa mesa Amém Jantar Nosso coração agora vos agradece, Senhor Pois nos conservastes neste dia E nos guiastes em vosso amor Obrigado pela vida e pelo alimento que temos Vamos mudar Sexta-feira Almoço Fazei, Senhor, que a união e fraternidade seja nosso alimento de vida E que alimentados no corpo por este alimento de nossa mesa Nos servimos com alegria Amém Jantar Senhor Deus, que criastes o céu, mares e terra, estrelas e galáxias E fizestes a terra frutificar o alimento de nossa mesa Nós os bendizemos Amém Vamos para o sábado Almoço Senhor, por tudo que recebemos de vossas mãos divinas E por este alimento que nos sustentará neste dia Jantar Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que trabalharam para que tivéssemos este alimento Guardai em vossa misericórdia Amém O domingo, último dia Domingo Almoço Senhor, hoje é vosso dia O dia em que celebramos vossa ressurreição Fazei com que, alimentados no corpo, vós sejam os servidores dos mais pobres que nós Obrigado, Senhor, Deus da vida Amém Este dia, Senhor, que vós nos destes, foi dia de bênçãos e de graças E ainda nos presenteias com este alimento que irá nos fortalecer no corpo Obrigado, Senhor, Deus da vida Amém Tchau Tchau